Malta do laço, antes de seguiria para o vídeo, dei uma ajuda nisto. Este vídeo é patrocinado pela AutoEv com o seu novo modelo W10 Pro. Acabou de chegar e eu vou-vos já mostrar as características. Em termos de bateria temos os mesmos 15.000 mAh. Memória já temos 6 GB em vez de 4 GB na RAM e 64 GB em vez de 32 GB na ROM. Já suporta NFC e na câmera traseira temos 20 mais 8 GB em vez dos 13 mais 03 GB. Na frontal temos os mesmos 5 MP. Como eu estava a dizer, ele é todo o terreno, IP68 para a água e IP69 para o pó. A bateria, como eu estava a dizer, é de 15.000 mAh, que vai dar, como vocês já estão a calcular, para fazer aqui de powerbank para o outro telefone que vocês tenham. Tem um ecrã de 6.53, o pressador é um Helio P22, já é um octa-core. E como eu estava a dizer assim, ele já pode ir debaixo d'água por 30 minutos até 2 metros. E também é à prova de pó. Este telefone não se estraga nem por nada. Portanto, malta, se gostaram deste telefone, eu vou deixar o link na descrição. Mesmo que não comprem, vão lá, cliquem para eles verem que quando nos patrocinam vídeos, os sites mexem e que vocês clicaram e aderiram. Obrigado por assistirem à publicidade, ajuda o canal que vocês não fazem ideia e bora lá para o vídeo. Como é que meus putos doar-se bem? Está aqui reunido o material para o Del Sol. A gente já vai esmiuçar isto aqui tudo ao pormenor, o que é que vamos mudar, as marcas que vamos usar. Mas quero começar porquê? Quero começar aqui por estes tubinhos de água da Samco Sport. Atenção, são da Samco, não são daqueles típicos chineses do Ebay, não estou a falar mal, mas não são. São Samco. A malta da competição e do aço conhece a Samco há vários anos. Portanto, prima muito pela fiabilidade, pela resistência e é uma marca bastante conhecida. E vocês já estão a ver que este material não veio da Auto Parts Logística. Este não. Este material veio de onde? Veio do meu amigo André Mendes, da Mendes Parts. Ele viu que eu comprei um Del Sol, viu que precisava de tubos e decidiu patrocinar. Atenção, isto foi patrocínio completo dele, ok? Vou deixar o link da Mendes Parts na descrição. Material do aço para a onda. Falem com o homem, que o homem arranja muita coisa e muita coisa a bom preço. Como por exemplo, estes tubos da Samco Sport. Impecáveis, silicone. Uma marca muito boa e não vos vai dar mais problemas de água. E agora pergunto a vocês. Pau, Iuro, mas tens tudo de Auto Parts? Porquê é que também não mandaste vir estes tubos de Auto Parts? Pois, porque a Auto Parts não vende tubinhos de silicone, não é? E eu, na parte da água, quis dar aqui uma reforçada. E o Mendes, digamos, chegou-se logo à frente e disse Pá, puto, eu vou patrocinar este teu projeto e vou-te mandar estes tubinhos de água. Portanto, Mendes, obrigadão. Mendes, clique no link que está na descrição. Material do aço para ondas não falha. Ondas e mais algumas coisas. Ele tem escapos de rendimento, tem várias coisas. Consultem o Mendes, que ele tem material muito bom. E agora continuando. Este foi o kit de 6 tubos. Vocês se lembram, eu tinha este tubo de radiador rasgado. Então mandámos vir todos, incluindo estes pequeninos, que são os de lá de trás. E agora vamos lá esmiuçar aqui o material enviado pela Auto Parts. Como sempre, para apoiar aqui o canal do aço. E pela minha listinha, vamos começar por o quê? Olha, vamos começar por uma coisa que eu notei logo que estava avariada assim que peguei no carro lá onde comprei. Que é a bomba central de travões. Eu travava e o pé ia abaixo, 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 cada vez mais abaixo. Então mandámos vir aqui uma bomba central de travões. E ela custou 60,98€, se vocês precisarem de uma, para o vosso VTI. Lembrando, isto é igual para VTI, é capa, é gui, del sol. Eu acho que é igual. Confirmem nas referências, vou deixar na descrição todas as referências das peças. Mas eu acho que é igualzinho para todos os modelos. Não é igual a do íntegra. A do íntegra é muito melhor. Passando aqui para o anticongelante, como sempre, já é da praxe. Nem vou alongar muito. O Motul Rosa, que custa 17,68€. Em termos de respiração, claro, vamos usar o quê? O nosso KPNs em caixa. Já é da praxe. O filtro lavável nunca mais tem stress. Custa 47,24€ e depois é só lavar e está sempre pronto. Para além que dá, um cavalito ao outro, extra. E aquele barulhinho mais... É sempre bom ouvir nos ondas. De velas, vamos usar as NGK Iridium, grau 6. Vamos aplicar estas velinhas. Já são conhecidas também da malta dos ondas. Têm fiabilidade. E aquela alfiscazinha mais purinha. Purinha dá sempre jeito. Para, de ser igual, ir buscar sempre mais qualquer coisinha. E as velas custam 42,24€. Vamos mudar também o termostato. 10,98€ que vem com os o-rings e tudo. Não precisam de se preocupar. É só chegar e montar. De óleo. Lá está eu nos ondas, já no meu K20 uso. O LiquiMolly 1060. Vai ser o que vai aplicar aqui no nosso Del Sol. 41,23€. Óleozinho de qualidade, má frente. Aqui à nossa esquerda, temos o radiador da água. O radiador da água estava com algumas dúvidas do que é que mandava vir. E aconselhei-me com o que isso. E ele disse, olha, se mandares vir em aquelas marcas típicas das casas de peças, manda vir marca G-Deus. Foi. Que é G-Deus. Eu não conhecia. Ele disse-me, porque essa marca, epá, eu já usei aqui, mesmo nos carros do Barrote. E a marca é muito boa. Os radiadores são muito bons. Então, mandá-nos vir aqui o radiadorzinho da Autopartes, da marca G-Deus. Foi certinho. 50€. 50.00. Como o carro estava morto de bateria, mandá-nos vir também uma bateria nova, que foi 45€, também da Autopartes Logística. Aqui à minha frente, desde o início, está o jogo de descarbonização, onde temos a junta de cabeça, junta de tampa de válvulas. Temos aqui vedantes ou rings, etc. Tudo o que vamos precisar para depois voltar a montar a cabeça no sítio e pôr o nosso ondazinho, dar à chave. Kit completo, só também chegar e montar e dar trabalhinho à nossa amiga rosa. E custou 56,39€ o kit completinho, com todas as juntas. Chegar e montar. Por fim, ficaram aqui as coisinhas mais pequenas. Temos aqui o filtro de gasolina. Temos aqui o filtro de óleo. Aqui nesta caixa temos a nossa bomba de água da JAP Parts. Nesta aqui temos a correia de distribuição com o seu rodamento. E aqui, vou-vos mostrar já. Ah, aqui temos a correia de acessórios. E aqui temos fósseis. Temos aqui um fode. Temos aqui outro. Vem com a... Eu tenho aqui uma formiga. O que é que tens aqui a fazer? Sai daqui, pá. Aqui com a massa. Deixa cair aqui. As abraçadeiras. Tem tudo completo. Também para chegar e montar eu precisava de dois falsos. Estão aqui estes dois falsos. Indo a preços. Jogo de falsos, 14,99€. Jogo de correias dentadas, 31,86€. Bomba de água, 29,23€. Correia estriada, 5,40€. Filtro de óleo, 11,98€. Filtro de gasolina, 11,98€. Filtro de óleo, 3,28€. E pronto. Temos aqui uma dolorosa de 521€ nesta fatura. Mais 55,73€ nesta. Foi da bateria já com o IVA e não sei o quê. Portanto, temos aqui mais uma dolorosa de mais 600 paus para outro carro meu. É sim. Comprando carros e matá-los logo assim que os compras é no que dá. Bem, malta. Fiquem bem. Está reunido aqui o material todo. Espero que tenham curtido do material. Acompanhe agora o projeto do Onda del Sol que vai a todo o vapor. Vamos levar o material para a rosa. Filmar a montagem. Dar à chave. E rezar. Para que esteja tudo bom. Lá no bloco que a gente damos com o Fexi. Mas não foi desmontado. Vamos ter Fexi. Vai. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás.